Conhecimento é o ato de compreender, por meio da razão e da experiência, o mundo ao seu redor. Conhecimento não brota espontaneamente, precisa ser produzido. No centro da América Latina, a Universidade Federal de Mato Grosso é um importante espaço de produção e disseminação de conhecimento. Um sistema vivo de formação científica e tecnológica que oportuniza para mais de 34 mil estudantes a ruptura do desconhecido. São cinco câmeras, 29 institutos e faculdades, 106 cursos de graduação, 62 cursos de pós-graduação, 12 cursos de educação à distância, bibliotecas, restaurantes universitários e centros poliesportivos. A UFMT é a grande instituição de ensino de Mato Grosso. O Estado, que é o maior produtor de grãos do país, tem o maior rebanho bovino e produz algodão, borracha e pescado em larga escala. O poder do agronegócio reflete na economia nacional e representa 22% do produto interno bruto do Brasil. Conectada com esse cenário, a UFMT criou uma fazenda experimental, tem hospitais veterinários e o único biotério do Estado para experimentos científicos. Mato Grosso é palco de uma rica diversidade cultural e manifesta a herança da miscigenação entre índios, negros e brancos. A Universidade celebra cultura e preserva a história com três museus, um cine-clube, um teatro e uma orquestra sinfônica. Aparelhos que sempre se mostraram abertos à pluralidade de expressões e ao intercâmbio cultural. São fomentadas anualmente mais de 350 pesquisas científicas pela UFMT, através de redes nacionais e internacionais. Mato Grosso é o único Estado do Brasil com três biomas, Pantanal, Cerrado e Amazônia. A riqueza biológica e natural integra o trabalho da UFMT através da base de pesquisa no Pantanal, o herbário e um zoológico especializado em animais da região. Mato Grosso é cada vez mais cosmopolita e moderno, jovem e ativo. Um Estado que não para de crescer e tem os olhos do mundo voltados para cá. Um Estado que produz riquezas. Uma instituição que produz conhecimento. Universidade Federal de Mato Grosso. Universidade Federal de Mato Grosso.